Música Coitado, ficou aqui a meia hora em estado, ó, segurando a maçaneta do carro. Juliane, a câmera tem algum problema? Porque ela não tá batendo branca. Mas essa é Jack, professora lá do ideal. Já escutei meu braço. Ela é essa coisinha ideal. Tá gravando? Beleza, mas é isso mesmo, não tá batendo, não tá disparando. Estamos tendo uma certa dificuldade aí, mas... Pronto, já foi. Isso. Pronto, parece que conseguiu bater o branco. Lá, menina, do filme do Da Vinci. Charlie, me ajuda aí, me lembra. Música Como que é o nome? Você é Assista, é professor de história. Charlie, em homenagem a você. Como é que você tá se sentindo participando desse site fotográfico dos estudantes de comunicação? É ótimo, tô gostando muito. Ainda mais que é um grande amigo que pediu esse bagulho. Música 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 Música